Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero estar mostrando para vocês como você mudar o nome de usuário aqui do seu perfil no aplicativo do PicPay, ok? Nesse vídeo você confere todos os passos, né? Para quando a pessoa vai te procurar, você já tá ali com outro nome aqui no aplicativo, certo pessoal? Vamos conferir como fazer essa pequena alteração, que é bem simples. Basta você vir aqui na tela inicial do aplicativo do PicPay, aqui mesmo o início, nessa telinha aqui, aí você vem e vai dar um clique na engrenagem que fica em cima, você dá um clique na engrenagem de configurações e ele vem para essa tela. Aqui pessoal, é o seguinte, você vai vir aqui na primeira opção, meu PicPay. Aqui já tem o nome de usuário, né? Como vocês podem ver, eu vou dar um clique nessa opção e aqui basta você colocar o nome de usuário que você quer aqui no aplicativo. Basta você apagar o nome, colocar aqui o nome de usuário dentro da aplicativa do PicPay, ó, vai escrever nome de usuário novo, né? Vou colocar aqui 007, vou clicar em salvar, aí ele pergunta aqui, alterar, é username, você realmente desde alterar, é username, alterar. Você dá um clique e pronto pessoal, ele já alterou aqui, ó, como vocês podem ver, meu nome já foi alterado aqui no aplicativo do PicPay, coisa bem simples, ok? Agora quando a pessoa vem aqui, ó, em procurar você, é, você manda ela procurar pelo aquele nome ali que você acabou de colocar, certo? Basicamente é isso pessoal, um vídeo rapidão, só mostrando para vocês como você mudar o nome aqui no aplicativo do PicPay. É isso o vídeo de hoje, deixa um gostei aqui embaixo, se não se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Vou ficando por aqui e até mais, tchau, tchau!